Música Abramos a palavra de Deus irmãos, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, estamos expondo esta carta do início ao fim e já chegamos ao capítulo 4, 1ª Tessalonicenses 4, do verso 3 ao verso 8 será a exposição desta noite, 1ª Tessalonicenses 4, de 3 a 8. Diz assim a inerrante e infalível palavra do nosso Deus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascivia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o Vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, dessa arte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo, até aqui a leitura da palavra de Deus, oremos pedindo para que o Senhor ilumine a nossa mente, Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, carecemos de Ti, para entender a Tua Palavra, para aplicar a Tua Palavra em nossa própria vida, para nos submeter a Tua Palavra, carecemos de Ti Senhor, sempre carecemos de Ti, que Tu, ó Deus, desvendes os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua Lei, que ao sermos confrontados com a Tua Palavra, nos arrependamos, e sejamos encorajados por ela, a viver uma vida digna do Senhor, que Te agrada, ensina-nos, consola-nos, santifica-nos pela Tua Palavra, esta é a nossa oração, e a fazemos em nome de Jesus, amém. Irmãos, existe uma luta, uma luta no interior, o Senhor, de grande parte dos cristãos, quase a totalidade deles, já enfrentou a seguinte pergunta, como saber a vontade de Deus para a minha vida? Como é que eu sei o que Deus quer para a minha vida? Geralmente esta pergunta está relacionada, a tomada de decisões, faculdade A, faculdade B, o que o Senhor quer que eu faça? Será que Ele quer que eu more aqui? Ou more lá? Caso com este, caso com aquele, Deus quer que eu continue no meu emprego, Deus quer que eu mude de carreira, Deus quer que eu sirva na igreja como discipulador, ou como parte da diretoria da SAF, ou será que Ele quer que eu seja professor de escola bíblica dominical? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E ainda que muitas das questões da vida sejam complexas, e exijam muita sabedoria, grande parte delas, talvez até a maioria, seja respondida com muita simplicidade, com a tese do texto bíblico que nós lemos nesta noite. Nosso texto possui uma tese, possui um caput, uma frase que dá o tom de tudo aquilo que o apóstolo Paulo discorre em seguida. No início do verso 3, ele diz, Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O termo santificação remete a separação, a Deus formando um povo separado, tanto do pecado, quanto dos povos ao seu redor, um povo distinto, um povo para si mesmo. Deus deseja que o seu povo seja, e viva como este povo separado do pecado, seja e viva como este povo, distinto dos povos ao seu redor. Deus deseja que o seu povo seja marcado pela obediência a sua lei, e pelo amor a sua glória, em tudo, tudo, o que fizer. Lembrar-se disso, certamente guiará você, a tomar decisões sábias, de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia não diz com quem você irá casar, a Bíblia não diz qual é o emprego que você deve escolher, qual é a carreira profissional que você deve escolher, se é que você terá uma carreira profissional. A palavra de Deus, no entanto, revela com muita clareza, que você deve tomar todas as suas decisões, com vistas a ser mais santo, com vistas a santificação. Deus deseja que você seja santo, em tudo que você fizer, em tudo que você escolher, por isso, este é o título do sermão desta noite, Deus quer que você seja santo. Aprenderemos do verso 3, até o começo do verso 6, no que consiste ser santo. Paulo vai explicar em três termos, o que é ser santo. Do fim do verso 6, até o verso 8, Paulo vai dar três razões, do porquê você deve colocar este, como o alvo da sua vida. A glória de Deus em fazer a sua vontade, a santidade. Em primeiro lugar, então, o texto explica, no que consiste a santidade, no que consiste ser santo. Qual é o tipo de separação do pecado, que Deus deseja que o seu povo tenha? Paulo dá uma resposta tripla a esta pergunta. Em primeiro lugar, ficar longe da imoralidade sexual. Em segundo lugar, controlar as suas paixões. E em terceiro lugar, tratar seus irmãos com toda a pureza. Longe da imoralidade, controlar suas paixões, e tratar os irmãos com pureza. Percebemos claramente, que a ênfase do apóstolo Paulo neste texto, é a vida sexual da igreja. Talvez haja muitos que considerem que seja inapropriado, tratar da vida sexual da igreja do púlpito. Bom, claramente esta não é a opinião do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu uma carta aos testalonicenses, a qual deveria ser lida na igreja no momento do culto. Deveria ser exposta e explicada à igreja, no momento do culto. O sexo pertence ao Senhor. A relação sexual foi criada, instituída por Deus, para ser uma bênção matrimonial. É a expressão íntima da aliança conjugal, entre um homem e uma mulher, que visa ao prazer imaculado, e a continuidade, não somente da raça humana, mas do povo de Deus. A geração de filhos, para a multiplicação da habitação de Deus neste mundo. A intimidade do casal é santa, é imaculada, e traz alegria aos cônjuges, e faz a igreja crescer. Aleluia! Aleluia! No entanto, o pecado, o pecado, é justamente a deturpação da boa criação de Deus, pegando esta boa estrutura criada por Deus, e direcionando ela para a idolatria, direcionando ela para a desobediência, direcionando ela para roubar a glória que pertence a Deus, e dá-la às criaturas. Aquilo que Deus criou como bênção, é pervertido pelo homem, para maldição. Isso acontece em todas as áreas da vida humana, e aqui especialmente trataremos da área sexual. Devemos recorrer ao Senhor, para aprender no que consiste uma vida sexual santa, e uma vida sexual impura. Vamos então explorar as três explicações de Paulo, no que consiste essa tese, a santificação, o que é a vossa santificação? Primeira coisa que ele fala no verso 3 ainda, que vos abstenhais da prostituição. Para Paulo, em primeiro lugar, ser santo consiste em ficar longe da imoralidade sexual. Nossa tradução do verso 3, traz então abster-se da prostituição, o verbo usado aqui na língua grega, traduzido por abster, significa ficar longe, refrear-se de fazer alguma coisa, abster-se de alguma coisa, não buscar, não realizar, pelo contrário, pegar esta coisa, da qual você deve se abster, e colocá-la o mais longe de você, que for possível. O que é que então deve ficar longe de nós? O que deve ser evitado a todo custo? Na nossa tradução, prostituição. No entanto, prostituição, para nós, está restrito, ou majoritariamente restrito, a ideia de trocar a relação sexual, por algum benefício financeiro. Mas esta não é a ideia da palavra grega, a palavra grega é relevante de ser falada aqui no público, tem a palavra porneia, de onde, por exemplo, tiramos a palavra pornografia, que é tão bem conhecida no nosso vocabulário. E esta palavra, significa não apenas a prostituição, como a definimos agora, mas toda e qualquer relação sexual impura, toda e qualquer atividade sexual, que não esteja de acordo com o padrão instituído por Deus, que não esteja de acordo com a vontade de Deus. quais seriam essas atividades sexuais que não agradam o Senhor? O que é a imoralidade? E é difícil fazer uma lista, porque parece que a cada dia que passa, inventam-se novas imoralidades sexuais. Então, em vez de falar aquilo que é a imoralidade, vamos fazer uma abordagem diferente. Vamos falar o que é a moralidade sexual. Qual é a vontade de Deus para a relação sexual? Sabendo bem o que é isso, tudo o que não for isso é imoralidade. Como já descrevemos, o Senhor estabeleceu a relação entre o homem e a mulher para o homem que já deixou pai e mãe e uniu-se à sua mulher. Esta é uma estrutura criacional irrecusável, indelével na essência humana. O sexo é estabelecido como o ato entre um homem e uma mulher que já consumaram a aliança perpétua do casamento. Ele é descrito em provérbios como alegria para o casal, saciedade para o homem e a mulher da sua mocidade. E é descrito em 1 Coríntios como uma dívida de amor que um cônjuge tem para com o outro. Reverendo Augustus gosta de falar disso. Sexo é dívida. Tem que pagar dívida, irmão. Sexo é dívida. Assim, sabendo o que é a moralidade sexual e sabendo como o Senhor criou esta coisa para o benefício do homem e da mulher dentro da aliança do casamento, fica fácil discernir o que é a imoralidade. Toda relação homossexual é imoral e pecaminosa. Uma ofensa a Deus. Toda relação entre seres humanos e animais é imoral e pecaminosa. Uma ofensa a Deus. Toda relação entre um homem e uma mulher que não sejam casados é imoral e pecaminosa. Uma ofensa a Deus. Masturbação, pornografia em vídeo, em áudio, em literatura e outras inúmeras deturbações sexuais indignas de serem mencionadas e ainda a serem inventadas são imorais, pecaminosas e uma ofensa a Deus. O que você deve fazer a respeito de todas essas coisas? O verbo é fique longe. Fique longe. A nossa tendência pecaminosa é tratar o pecado como se fosse bicho de zoológico. Você coloca ele dentro de um cercado, esse aqui é o pecado, está aqui, na cerquinha. Mas você fica alisando a cerca. Porque ele não vai te atacar. Então você fica ali, observando ele, chega perto, às vezes até bate no vidro para ver se ele bate de volta. A nossa tendência pecaminosa é ficar tatiando a cerca do pecado. Os irmãos que já tiveram filhos pequenos sabem como é que é. Você fala para a criança, não pode botar o dedo na tomada. O que ela faz? Ela não bota o dedo na tomada. Ela olha para você rindo e fica perto da tomada. Aqui pode, né? Passa a mão na parede, assim ao redor da tomada, encostar na parede, assim. No espelho, no espelho da tomada. Aqui pode, né? Não pode botar o dedo na tomada, papai. Mas o quão perto eu posso chegar da tomada, de maneira que o papai não brigue e de maneira que eu ainda não esteja transgredindo a lei do papai. Nós fazemos o mesmo. Para bom entendedor, meia palavra basta. E assim, Deus não está interessado em responder as suas perguntas sobre pode pôr a mão aqui, pode pôr a mão aqui, pode pôr a mão aqui, pode beijar aqui, pode beijar aqui, pode beijar aqui. Deus está interessado em dizer que para você, ser santo, é ficar longe da imoralidade. O pecado não é um animal desológico, o pecado é uma serpente peçonhenta, é um leão faminto que está no meio da sala e você tem que fugir da sala. Você tem que ficar longe dele. A vontade de Deus é que você saiba o que é o pecado e fuja o mais longe que puder. Abstenha-se completamente da imoralidade sexual. Primeiro, então, ser santo consiste em ficar longe da imoralidade. Em segundo, ser santo consiste em controlar as paixões do corpo. Os versos 4 e 5 dizem que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. O verbo possuir tem o sentido de comprar, adquirir na língua original. Então, Paulo está usando uma metáfora até relativamente complexa para dizer que a vontade de Deus para a sua vida é que você adquira, tome posse, domine, seja dono, controle o seu corpo em santificação e honra. Santificação e honra são contrastados com a conduta do verso 5. O verso 5 contrasta isso com o desejo de lascívia, uma paixão cobiçosa, fervente e incontrolada. Ela é a característica daqueles que não conhecem a Deus. Perceba que o apóstolo está começando a descer a raiz do problema. O problema não está nas mãos, o problema não está nos pés, o problema está no coração. Toda imoralidade, qualquer que seja, pornografia, homossexualidade, masturbação, sodomia, tem a sua origem nas paixões do coração. O pecado sexual não é o primeiro problema comportamental que você pode resolver por meios comportamentais. ele é uma disfunção interior do seu ser. É uma idolatria do coração. São as paixões do seu coração que estão governando as suas atitudes. O desejo é algo próprio do ser humano, faz parte da estrutura criacional, já falamos sobre isso. Deus fez assim. Um homem desejar a sua esposa, a esposa ter desejo pelo seu marido, isso é maravilhoso, Deus fez para que fosse assim, que seja assim. Mas quando ele se torna uma paixão cobiçosa, ele passa a ser pecaminoso e conduz à imoralidade. Então, para ficar longe da imoralidade, precisamos aprender a sondar o nosso coração e saber quais são as paixões incontroladas que nele há. Na prática, isso significa que técnicas comportamentais não resolverão o seu problema. Não adianta instalar um bloqueador de sites adultos no seu computador ou no seu celular. A mesma mão que instalou desinstala. A mesma mão que fez desfaz. Não adianta bater em si mesmo, furar os seus próprios olhos, a cobiça está no seu coração. A cobiça está nas paixões desfuncionais do seu eu interior. Você tem um ídolo erguido em seu coração, o nome dele é autossatisfação, autogratificação. Eu quero, eu posso. Eu demando, eu satisfaço. E você precisa destroná-lo com a palavra de Deus. Como falamos na semana passada na exposição dos versos 1 e 2. É a palavra de Deus que é o meio usado pelo Senhor para a santificação da sua igreja. Precisamos aprender a controlar esses desejos encontrando plena satisfação em Cristo Jesus. Controle seus desejos sexuais para que eles sejam satisfeitos somente em santificação e honra no leito imaculado do sagrado casamento. Primeiro, então, ser santo é ficar longe da imoralidade. Segundo, controlar suas paixões. Terceiro, no verso 6, no início do verso 6, tratar os irmãos com toda a pureza. Diz a palavra de Deus que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Ofender é uma palavra que significa transgredir ultrapassar os limites estabelecidos. Aliás, os limites estabelecidos estão muito claros num texto padrão para isso. É a primeira epístola de Paulo a Timóteo no capítulo 5 verso 1 onde Paulo instrui o jovem pastor Timóteo a tratar as irmãs com toda a pureza. Com toda a pureza. Esse é o alvo da sua relação com outras pessoas com toda a pureza. Tudo aquilo que ultrapassa toda a pureza se torna um motivo de ofensa para o seu irmão. Defraudar é a tradução de um verbo que significa tomar vantagem sobre alguém para a satisfação própria. Usar uma pessoa para que você se sinta melhor consigo mesmo e obtenha o prazer que você quer no seu coração. assim a ideia comunicada pelo apóstolo é que ser santo é jamais usar alguém especialmente alguém de dentro do povo de Deus um irmão seu para satisfazer os seus prazeres pecaminosos. Como é que alguém faz isso? Não é assim que as pessoas fazem quando tocam os corpos que não lhe pertencem? Mesmo que você chame de namorado ou namorada noivo ou noiva não é isso que se faz quando alguém insinua olhares para despertar o desejo em outras pessoas para satisfazer a sua cobiça o seu alvo de ser alguém sedutor de ser alguém desejado? Não é isso que se faz quando alguém usa roupas que marcam e mostram partes que são reservadas para atrair olhares que não são seus? Não é isso que se faz quando alguém tem conversas impróprias para ter prazer nessas conversas impróprias nessa literatura pornográfica no seu próprio celular no seu próprio whatsapp nas conversas no instagram nas conversas no snapchat não é isso que se faz quando se conduz as amizades dentro do povo de Deus de maneira a suscitar paixões em outras pessoas simplesmente para que você possa suprir a sua carência de ser alguém desejado não é isso que se faz quando se publica fotos para suscitar elogios seja pelo seu corpo exposto pelo seu olhar sedutor ou pela sua vestimenta provocante se os seus toques se os seus abraços se os seus beijos seus olhares suas roupas suas palavras seu conteúdo virtual ultrapassam toda a pureza que é o limite da escritura sagrada então você está defraudando o seu irmão você está ofendendo você está usando pessoas para satisfazer os seus desejos sexuais pecaminosos qual é o padrão da escritura para ser santo é este o padrão fugir da imoralidade controlar as suas paixões do coração e tratar os irmãos com toda a pureza esse é o padrão para quem conhece a Deus você conhece a Deus é isso que Deus deseja para a sua vida tendo então em primeiro lugar explicado no que consiste ser santo passamos agora a segunda parte do texto o apóstolo Paulo vai dar três razões para ser santo a resposta é tripla novamente é como se você imaginasse alguém perguntando ao apóstolo Paulo por que é que eu deveria fazer isso que você está falando quem é você para se intrometer nessa área da minha vida quem é você para entrar nas minhas particularidades na minha privacidade por que eu deveria obedecer isso que você está falando o apóstolo Paulo diz é em primeiro lugar por causa da vingança de Deus em segundo lugar por causa do chamado de Deus e em terceiro lugar por causa do Espírito de Deus eu gosto de imaginar essas três razões eu quero tentar mostrar isso para os irmãos eu gosto de imaginá-las seguindo os grupos de pessoas que estão no capítulo cinco dessa carta no capítulo cinco dessa carta o apóstolo Paulo instrui a igreja que admoestem os insubmissos que consolem os desanimados e que amparem os fracos insubmissos desanimados e fracos e eu enxergo aqui o apóstolo Paulo dando essas três razões cada uma para um grupo eu gostaria de mostrar isso para os irmãos em primeiro lugar ele falará aos insubmissos aos insubmissos Paulo diz que eles devem ser santos por causa da vingança de Deus vingança de Deus se não tivesse começado o culto ainda estivéssemos aqui falta 15 minutos para começar o culto você já está aqui já chegou no seu lugar e eu trouxesse um papelzinho para você papelzinho diz Deus é um espaço para completar o que você escreveria Deus é é eu eu imagino assim é que todo mundo acho que todo mundo talvez não escreveria amor mas a primeira coisa que vem à sua mente é amor na cabeça Deus é Deus é amor você fala Deus é amor talvez uns 5% de alguém escrevesse outra coisa resistisse pensar eu vou ser diferentão eu vou escrever outra coisa Deus é amor todo mundo vai escrever Deus é paz Deus é justiça tudo bem não está errado é verdade Deus é amor quem aqui escreveria Deus é vingador difícil mas é assim que o apóstolo Paulo apresenta o Senhor na sua palavra neste momento Paulo está dizendo que Deus é o vingador e de fato Deus é amor e Deus é vingador não são contradições de fato Deus é vingador porque ele é amor um Deus que não ama não tem razão nenhuma para vingar alguma coisa ele tem amor e amor em primeiro lugar pela sua própria glória de tal maneira que ele vingará tudo aquilo que fere a sua própria glória Deus tem tanto amor pelo seu próprio nome pela justiça pela retidão pela santidade pelo seu povo que ele vingará tudo aquilo que fere a justiça a retidão a santidade tudo aquilo que fere o seu povo o seu povo é descrito lá em Apocalipse como um povo que está no céu perguntando ao Senhor Senhor quando é que tu irás e vingarás o nosso sangue Deus é vingador a vingança de Deus flui do seu amor um Deus que não vinga o mal é conivente com o mal e este não é o nosso Deus mas eu quero ser mais preciso aqui porque o texto não fala que Deus é vingador o texto fala que uma pessoa específica da trindade é o vingador porque a palavra que está no verso 6 é que o Senhor contra todas estas coisas é o vingador e o Senhor nesta epístola sempre se refere a Jesus Cristo sempre se não for aqui esta seria a única exceção mas por que pensaríamos que esta seria a única exceção o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus é o vingador contra todas aqueles que são insubmissos a sua palavra o nosso Jesus salvador de todo aquele que lhe pertence é também o vingador de todo aquele que o rejeita então a todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e simplesmente ignoram a todos aqueles que não se submetem ao ensino do Senhor e dizem isso não é para mim Deus não tem o direito de tocar nesse assunto na minha vida a todos aqueles que fazem pouco causa do que Deus está falando em sua palavra todos aqueles que tem Cristo nos lábios mas não no coração citando a palavra de Deus eu os aviso de antemão e testifico claramente Jesus vingará todos os seus santos que você ofendeu e defraudou ao rejeitar a sua palavra Jesus é vingador contra você se você é insubmisso a sua palavra mas Jesus é salvador de todo aquele que a ele busca dele busca refúgio e assim nós poderíamos citar o salmo 2 que diz beijai o filho porque muito em breve se acenderá a sua ira mas bem aventurados todos aqueles que nele se refugiam beijai o filho é beijar a mão é beijar os pés do rei é se submeter ao rei submeta-se ao rei não seja insubmisso submeta-se ao rei antes que se lhe inflame a ira ele tem salvação para todo aquele que o busca aos insubmissos Paulo diz que eles sejam santos por causa da vingança de Deus mas aos desanimados Paulo diz sejam santos por causa do chamado de Deus os irmãos já ouviram falar de Sísifo Sísifo é um personagem da mitologia grega ele é retratado na Ilíada de Homero como um homem que desagradou os deuses do Olimpo e aí ele recebeu uma pena recebeu uma punição a punição dele é muito simples é pegar uma pedra imensa e carregar do sopé do monte até o topo do monte é isso que ele tem que fazer carregar uma pedra gigantesca tudo bem vai lá carrega a pedra fechou só que a pena é agravada a punição diz que toda vez que ele estiver quase chegando no topo do monte a pedra cai e rola até lá embaixo e ele tem que começar tudo de novo para sempre muitos crentes pensam que a obra de santificação de Deus em nós é um trabalho de sísifo é um trabalho árduo penoso e no fim das contas inútil muitos crentes verdadeiros lutam com pensamentos do tipo parece que eu nunca vou chegar lá quando eu acho que eu estou vencendo eu vejo a pedra rocha rolar morro abaixo e eu tenho que começar tudo de novo tudo que tudo que eu fiz até aqui foi inútil eu estou cansado de ter que pedir perdão pelos mesmos pecados eu estou cansado de ter que começar tudo de novo e a palavra de Deus traz consolo ao seu coração a palavra de Deus relembra você do chamado de Deus para a sua vida a nossa tradução não deixa isso tão claro mas o texto grego mostra que impureza e santificação são lugares são condições do chamado de Deus nós poderíamos traduzir como Deus não chamou você em uma condição de impureza mas em uma condição de santidade o chamado de Deus executado a vocação eficaz de Deus trazida ao seu coração não foi para uma condição de impureza Deus não perdoou os seus pecados e falou se vira Deus perdoou os seus pecados e colocou você numa condição de santidade e ele declara você é santo nós já somos santos é o que a teologia chama de santidade posicional pela nossa união com Cristo Jesus como Cristo é santo nós somos declarados santos e como santos que somos devemos agir em santidade o Deus que chamou você das trevas para a luz também declarou você é meu você foi separado você é santo você pertence a mim você é distinto do mundo você não é mais quem você era você foi ressuscitado dentre os mortos eu te uni ao meu filho Cristo Jesus você é santo seja santo haja de acordo com a sua identidade eu defino a sua identidade a sua identidade é santo por isso seja quem você é santo não desanime não desanime Deus chamou você para uma condição de santidade santidade seja quem você ou melhor não seja quem você pensa que você é seja quem Deus diz que você é Deus diz que você é santo confie na sua palavra que afirma que aquele que começou a boa obra em você há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus é verdade a santificação é árdua é diária é uma luta mas a vitória nessa luta a santificação é chamada na teologia de progressiva Deus está operando na sua vida e está fazendo você progressivamente cada vez mais parecido com Cristo Jesus e ela certamente se consumará a pedra certamente chegará no topo do monte no dia em que Cristo Jesus voltar e nós seremos semelhantes a ele porque o veremos como ele é naquele dia você vai louvar ao Senhor porque você vai saber o que é verdadeiramente realmente e consumadamente ser separado do pecado santo para sempre na presença de Deus aos insubmissos Paulo diz que eles devem ser santos por causa da vingança de Deus aos desanimados Paulo diz que eles devem ser santos por causa do chamado de Deus e aos fracos Paulo diz sejam santos por causa do Espírito de Deus o tom de Paulo no início do verso 8 parece um tom sério e confrontador Paulo diz que quem rejeita essas coisas não rejeita o homem e sim a Deus rejeitar a palavra de Deus não é rejeitar o homem não é rejeitar a Paulo não é rejeitar o pregador não é rejeitar o professor não é rejeitar o mestre não é rejeitar o que está conduzindo o grupo pequeno rejeitar a palavra de Deus é rejeitar o próprio Deus no entanto claramente Paulo fala isso para encorajar e fortalecer aqueles irmãos porque ele relembra quem é o Deus que fala no verso 6 Deus é o vingador no verso 8 Deus é o que também vos dá vos concede vos outorga o seu Espírito Santo o Espírito Santo é prometido no Antigo Testamento como aquele que seria derramado sobre toda a carne porque ele é o agente da nova criação o profeta Ezequiel enuncia as palavras de Deus dizendo assim porei dentro de vós o meu Espírito e farei farei eu farei o Senhor farei que andeis nos meus estatutos guardeis os meus juízos e os observeis e ainda porei em vós o meu Espírito e vivereis e vós estabelecerei na vossa própria terra e então sabereis que eu o Senhor disse isto e o fiz diz o Senhor o Senhor o fará quando ele puser o seu Espírito para habitar no seu povo e Paulo está dizendo Deus fez Deus pôs o seu Espírito para habitar no meio do seu povo como um todo coletivo e em cada indivíduo Deus na pessoa do Espírito Santo habita Deus habita em você então quando você se sente fraco você deve ser relembrado que a força não é sua a força não vem de você a força para a santificação para olhar para um texto desse dessa magnitude dessa profundidade dessa seriedade a força para a santificação para cumprir a palavra de Deus vem do Espírito de Deus que habita em você Deus faz Deus opera Deus fortalece Deus te deu o seu Espírito Santo para operar em você a santificação progressiva a conformação a imagem de Jesus Cristo isso deve levar você a se levantar todas as manhãs em júbilo em alegria em força no Senhor o Senhor me deu o seu Santo Espírito Ele mora em mim eu sou nova criatura eu sou ressurreto dentre os mortos você sabia disso? você não pertence mais à antiga criação você pertence a nova criação você já ressuscitou espiritualmente mas verdadeiramente realmente você só aguarda agora a ressurreição do corpo quando o pecado que está na sua carne será completamente eliminado como Paulo escreve aos romanos nos capítulos de números 6 7 e 8 então você pode ter a certeza de que Deus tem poder de te transformar e de que você vai para a guerra contra o pecado naquele dia na força do Senhor sabendo que a vitória já foi conquistada pelo Rei dos Reis Cristo Jesus o nosso Salvador força meu irmão força você é um guerreiro lutando contra o pecado que ainda resta que ainda macula a sua carne lute esta guerra diária no poder e na força do Espírito Santo porque por ele pela graça de Deus você pode vencer o pecado o pecado irmãos nesta noite Deus revelou a vontade dele para a sua vida santificação Deus quer que você seja santo palavra de Deus diz que devemos ficar longe da imoralidade sexual por causa da vingança de Deus devemos controlar as nossas paixões por causa do chamado de Deus devemos tratar os nossos irmãos com toda a pureza toda a pureza por causa do Espírito de Deus que habita em nós e para reforçar este ponto eu gostaria de ler algumas estatísticas para os irmãos as estatísticas são dos Estados Unidos mas eu não tenho motivo nenhum para crer que seriam diferentes no Brasil ou se não seriam piores no Brasil elas são estatísticas de uma agência chamada Gitnux e eu gostaria de lê-las aos irmãos aproximadamente 22% dos homens casados e 14% das mulheres casadas admitem terem cometido infederidade conjugal ao menos uma vez 74% dos homens e 68% das mulheres afirmam categoricamente que cometeriam adultério se tivessem certeza de que jamais seriam descobertos metade dos casamentos nos Estados Unidos termina em divórcio 70% dos homens entre 18 e 24 anos consomem pornografia consomem pornografia pelo menos uma vez por mês e 77% dos homens nessa faixa etária relatam consumo recente de pornografia as visualizações de pornografia para mulheres essa é uma categoria existe isso pornografia para mulheres essas visualizações aumentaram 1.400% de 2013 a 2017 mais da metade dos consumidores de pornografia online nos Estados Unidos tem entre 35 e 49 anos de idade cerca 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 de 10% dos usuários de pornografia nos Estados Unidos são crianças menores de 12 anos 66% dos alunos do último ano do ensino médio já tiveram relações sexuais e 27% já tiveram mais de 3 parceiros aos 17 anos de idade o que essas estatísticas mostram é que o assunto da imoralidade é urgente e é para todos é para o solteiro é para o casado é para o homem é para a mulher é para o velho é para a criança ensine os seus filhos a encontrar satisfação em Cristo Jesus procure ajuda pastoral procure ajuda pastoral se você se encaixa em alguma dessas estatísticas procure ajuda pastoral clame ao Senhor por misericórdia vença o temor dos homens vença a vergonha da escravidão ao pecado eu sei o que é isso eu sei o que é ter vergonha de falar com alguém vença isso vença a tentação de viver atrás de máscaras somos todos miseráveis pecadores carentes da graça de Deus e que o Senhor que o Senhor faça de nós corpo santo e amoroso porque a vontade de Deus para a nossa vida é a santificação muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo abraço e até a próxima an e a próxima Obrigado.